Tá gravando? Tá gravando. Hello, people! Tudo bem com vocês? Joia! Bom, gente, hoje eu estou, assim, disfarçada pra ver se o coronavírus não me pega. Bom, hoje é dia? 20. Hoje é dia 20 de março, segundo dia de quarentena. Sabe qual é a diferença entre quarentena e isolamento? Não. Você não sabe? Pois é, nem eu. Daí eu fui procurar. Nós estamos de quarentena ou nós estamos de isolamento? Estamos de isolamento. Não, nós estamos em quarentena, Paula. Por quê? Auto-quarentena. Quarentena é o que nós estamos fazendo. Nós estamos nos retirando. Pessoa que pode estar com dúvida se tá ou não, né? Tipo, ela se separa, assim, pra ver se os refeitos, os sintomas não aparecem. O isolamento é assim, tá com o vírus. Então, vai pro isolamento. Tipo, daí ninguém pode chegar perto mesmo. Ah, entendi. Bom, enfim. Os óculos no escuro. Por quê? Eu tô morrendo de dor de cabeça, gente. Mas não tem nada a ver, provavelmente, com o coronavírus, que é um dos sintomas, né? Dor de cabeça. São questões minhas, enxaquecas. Enfim, tá? Mas eu falei, eu quero fazer os vídeos. E hoje é dia 20. Geralmente a gente tá fazendo os vídeos à noite, né? Hoje é... Ontem eu não consegui, não tive condições de fazer. Então, eu tô fazendo hoje de manhã, mas enfim. Talvez hoje eu faça dois vídeos, né? Vamos ver como que tá. Mas hoje eu estou muito bem. Mas ontem eu estava com muita dor de cabeça. Hoje eu já tô bem melhor. Enfim, o óculos é por causa da luz. Hoje eu acordei, abri a janela, assim, porque daí eu já coloco óculos. Porque eu sei que, né? Tipo, questão da luz, assim. Eu abri e falei, nossa, mas o dia tá horrível. Deu... Ai, o óculos escuro. Tá tão laranja. É, tá tão laranja. Sabe aquela coisa, assim, parece que vai ter uma... Ai, parece que vai ter uma tempestade, assim, antes. Então, tá, tudo bem. Então, gente, o que que vamos falar hoje sobre o dia 2? Porque isso vai servir também de registro pra gente também, né? Os ânimos ainda continuam bons. O Paulo passou aspirador ontem na casa. Yeah. Brincadeira, ele sempre passa aspirador na casa, gente. Sério, cozinha também, né, Paulo? Mas eu tô pegando as atividades realmente da casa, porque o Paulo tem que trabalhar. Então, eu tô buscando... É... Por isso... Hello! I didn't call you. Tá bom, peraí, amor. Por isso que a gente grava à noite, né? Tudo bem, William? Yes or no? Yes. Tô com fome? Tô com fome? Ah, ok. Isso não é. Tchau. Não? Não? Ah, ok. Isso significa... Por isso que a gente grava à noite, né, Paulo? É. Que é um recado, né? Ok. O que você tava falando? A gente tava falando que não é só o seu lamento, né? Não, a gente tava falando de outra coisa. Por isso que a gente grava à noite. É. Perdi o raciocínio. Bom, enfim. Vamos em frente. Choveu. Ontem super fez um frio, né? Assim, do nada. Tavam uns dias bem bonitinhos até, inclusive. Mas ontem fez... Nossa, esfriou super, né? Mas a gente tá buscando... Ah, que você tava passando aspirador na casa. Ai, ai. E que eu tô buscando cozinhar. Isso, isso, isso. Peguei o elo perdido. Eu tô buscando cozinhar e eu tô gostando de cozinhar. E, inclusive, essa coisa de a gente ter mais comida em casa, pra não precisar ir sair, pra comprar... Tem que ter uma logística também, pra não estragar a comida, né? Então, eu tô cozinhando e eu tô gostando e acho que todo mundo tá satisfeito, assim, né? A gente tá... Sei lá, também a gente meio que, assim, tirou um pouco essa coisa de... Ah, precisamos manter uma rotina. Tipo, tá, tudo bem, uma rotina é importante. O importante é não deixar as crianças 24 horas no tablet, digamos, né? Que nem é hoje de manhã, eles tão curtindo a tablet. Agora, depois, chega, né? É um período só e não dá pra deixar o dia inteiro, né? Porque, se não, eu acabo ficando irritada e não sabe nem porquê. A nossa sorte, né, Paulo, que a gente mora numa casa hoje que... Que é um jardim muito bom, né? Nossa, eu fico pensando na época que a gente morava em apartamento, eu quase enlouqueci naquele apertamento. Eu fico imaginando se a gente morasse lá agora, não ia ser fácil. Então, se você mora num apertamento, força e fica aqui o meu abraço, porque, olha, eu sei que não deve estar sendo fácil, principalmente se você tiver criança pequena. Vai passar! Vamos entrar no mantra... Vai passar, né? Vai passar! O mantra da maternidade, quando eu tava louca, tipo, com as crianças, né? Tipo, no apartamento, eu falava assim, vai passar... Vai passar... Então, tudo passa e os anos passam também. E uma coisa que eu tava pensando aqui, cá com os meus botões, é o seguinte. Essa história de lavar a mão... Primeiro, vai criar uma geração com toque, né? Porque as pessoas tão lavando a mão. Eu, inclusive, tô preocupado com o Thomas, que lava a mão agora constantemente, mais do que normal, né? É, eu já tô conversando com ele e tal, mas assim, eu vejo a necessidade dele de estar lavando a mão. O Paulo, inclusive, acabou de pegar um creme pra passar na mão, porque ele tá lavando tanta mão que agora tá passando o creme. Porque a gente tá dentro de casa super seco, já começa por aí, né? E aí a gente lava, lava, lava a mão, começa a ficar tudo meio seco. Com essa questão dos anos passando, eu fico pensando assim, caraca, sabe quando a gente assiste aqueles filmes da Europa? Os caras que não tomavam banho, ou que tinham os dentes tudo podres. Porque aqueles lex, assim, que tem nos filmes, na verdade, é pra cobrir os dentes podres. E o bafo mesmo das pessoas, né? Você sabia disso? Não, eu não sabia. Ah, que horror. É, o leque, assim, aquelas perucas enormes, era por quê? Porque todo mundo tinha o cabelo raspado pra não ter piolho, tomava um banho, enfim. E era uma coisa comum, era uma coisa normal. E aí eu fico pensando, gente, imagina daqui 200, 300 anos, as pessoas vão olhar pra trás, vão falar assim, Ui, as pessoas davam a mão, ui. Que nojo. As pessoas davam um beijinho no rosto, eca. Como assim? As pessoas não tinham o costume de lavar 500 vezes a mão por dia. Ui, como assim? As pessoas coçavam o olho. Como assim? Elas não usam o olho. Olha, quem sabe a gente esteja no futuro, né? No futuro, quem sabe todas as pessoas usem um negócio assim. Uma máscara. É, uma máscara, assim, pra evitar que entre vírus ou coisas parecidas. Aí a gente tá rindo um pouquinho pra tirar esse, né? Tipo assim, como eu sempre falo. Não foi pra chorar. Não foi pra chorar que seja de rir, então a gente tenta assim, na verdade, tô tentando buscar manter também, né? Porque ontem também, né? Esses dias foram dias bem decisivos, e realmente eu passei por altos e baixos, assim, no humor. Não só eu, tenho certeza que muitas pessoas estão, assim, passando por momentos desesperadores, assim, porque tá caindo a ficha, né? Tá caindo a ficha. Quero contar, por exemplo, o caso de uma amiga minha que trabalha com emissão de passagens aéreas, assim, né? Então ela trabalha mais com o pessoal indo pro Brasil, digamos. Só que o que acontece? Tá tudo fechado. As companhias aéreas não tá tendo voo, né? Aconteceu uma coisa muito chata, muito chata mesmo. A mãe de uma das clientes dela faleceu, e ela, né, desesperada, amiga, por favor, preciso ir pra Brasil, que aconteceu isso, isso, isso. E ela, desesperada, tentando voo, não conseguiu. Simples assim. Então, assim, bateu o desespero nela, tipo assim, meu Deus, como que pode eu não conseguir ajudar ela? Só que não é culpa dela. Várias pessoas vão passar por isso, infelizmente. E todo esse sentimento, assim, do que pode acontecer, do que pode não acontecer, do que você pode não conseguir fazer. As pessoas estão ficando ansiosas, estão ficando... e com razão. É algo que tá mudando a vida de todo mundo, inclusive nós, né? Em abril, aí, na Páscoa, nós tínhamos planos muito fortes, né? Que realmente foram desestruturados. Os meninos também foram, né, acabaram sofrendo as consequências, porque já estavam esperando ansiosamente por determinada situação, que realmente foi cancelada. Atrapalhou bastante, né? É, e tá atrapalhando mentalmente as pessoas. Então, assim, se você tá passando por uma situação como essa e tá falando Ah, tô desesperada, acho que sou só eu. Não, não é só você. Todo mundo tá passando, todo mundo tá sofrendo, todo mundo tá chorando. Pensa que acontece só com você, todo mundo tá... Viagens canceladas, todo mundo tá perdendo dinheiro, todo mundo tá estressado, todo mundo tá angustiado. Se você não faz parte desse grupo, ou porque você tá, assim, muito numa outra dimensão, e é um ser iluminado, parabéns pra você, ou você não tá por dentro do que tá acontecendo, ou então você tá vestindo uma máscara, que eu respeito, porque tem pessoas, às vezes, que passam pela negação. Mas é uma forma de se manter forte, porque a partir do momento que tira aquela máscara, a pessoa desaba, então, se alguém tá passando por isso, falando Não, eu vou sair mesmo assim, não sei o que, a pessoa tá num processo de negação, né? Tipo, não, não é nada sério. Não, é sério, sim. Já passamos por todas essas fases. No momento, eu acho que estamos na calmaria, né? As escolas fecham hoje. Você sabia, Paulo? Não sei se eu contei pra você. Bom, pra quem entrou aqui a novo, de repente não sabe, os meninos são diagnosticados no espectro autista, ok? Ok. O William, mais tempo, e uma necessidade maior de ter um apoio escolar, né? Então, ele tem um plano que se chama AHCP, que é um plano que ele tem pra que ele tenha uma professora one-to-one, que é uma professora só pra ele por algum, né? E várias outras atividades, enfim. No fechamento da escola, que vai ser agora na sexta-feira, a escola não vai fechar 100%, a escola vai ficar aberta para key workers, que são funcionários essenciais pra que as coisas continuem rodando aqui. Por exemplo, pessoas que trabalham no sistema de saúde, pessoas que trabalham no IT, que é pra manter, por exemplo, você vai trabalhar lá de médico, mas você precisa de um computador, se o computador der pau, tem que chamar o cara do IT. Cleaners, enfermeiros, pessoas que trabalham no mercado, em farmácia, etc. Então, provavelmente, pessoas que trabalham na Amazon, né? Então, e todo esse correio, talvez, né? Coisas assim que vão ficar abertas. As escolas estarão abertas pra essas pessoas, pra essas crianças. E também pra... Pro William, digamos, que tem esse plano especial. Então, crianças que têm necessidades especiais e que têm esse plano, elas continuam indo pra escola. Podem ir pra escola. Então, é isso, gente. O vídeo de hoje é isso. Espero que vocês gostem. Não esqueçam de dar um joinha. Espero que vocês estejam gostando, tá? Me sigam lá no Grande Londres, que é a única forma que vocês têm pra se comunicar comigo, além do joinha, né? Pra eu saber que vocês estão gostando do vídeo. E lá no Grande Londres, eu sempre tô buscando... Onde? No Instagram ou no... No Instagram. Ah, no canal. Você tá assistindo pelo canal, certo? Ah, certo. Ah, eu tenho uma boa notícia! É isso que eu ia falar. Ah, chegamos aos primeiros mil... O que que é? Seguidores? Não. É... Follower. Inscritos? Não. Não sei. Do Instagram. Eu tô tão feliz, tão feliz, tão feliz, porque uma caminhada começa com o primeiro passo. Então, eu estou muito feliz porque chegamos aos primeiros mil inscritos do canal. Primeiros mil... Seguidores. 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 Isso. Follower. Seguidores do Instagram Grande Londres. Muito obrigada pra você que está acompanhando aí essa saga. Eu acho que eu encontrei o meu norte e é sobre isso que eu quero falar, sobre Londres. Juntando um pouquinho com a nossa vida, enfim, do jeito que vocês conhecem, né? Então é isso, gente. Espero que todo mundo esteja bem dentro do possível, né? E seguiremos em frente. E vamos lembrar do mantra. Vai passar, vai passar. Vai passar. Beijo, beijo, beijo e... Tchau. 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 Obrigado.